Muito bom dia! Paz do Senhor! Seja bem-vindo ao Devocional Vida Abundante! Olha só, gente! Hoje eu quero falar de expectativa. Qual é a sua expectativa para este dia? Uma segunda pergunta. Em quem está baseada a sua expectativa? Na sua força? No seu intelecto? No seu dinheiro? Na sua capacidade de gerenciar as coisas? Olha só, está escrito no livro dos Salmos, número 33, versículo 20. Nossa esperança, pode traduzir que por expectativa também, está no Senhor. Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A nossa expectativa está no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Você tem expectativa? É importante fazer essas perguntas, sabia? É importante olhar no espelho e falar assim, será que eu tenho expectativa? Qual é a minha expectativa para este dia? Ou será que eu estou levantando da cama como um dia comum? Vou ficar na rodinha lá do hamster mais uma vez, só rodando, rodando e nada vai acontecer? Quando você acorda todas as manhãs, você se levanta de sua cama motivado por um propósito que arde em seu coração ou apenas está sobrevivendo? Olha só, e diariamente correndo de modo desenfreado, preso a uma vida vazia de expectativa? É sério, não é? A palavra de Deus nos encoraja a ter expectativa. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, por exemplo, Salomão afirma que um cão vivo é mais valioso do que um leão morto. O que é isso? Qual é o sentido desse versículo? A gente conclui que, com expectativa, até os mais humildes planos e projetos são muito mais valiosos e possíveis de serem alcançados do que os planos elaborados por pessoas com grande potencial e recursos, mas sem uma expectativa, sem esperança. Para estes, a batalha já está perdida. Muito antes de começar, qual é a sua expectativa para esse dia? Expectativa de viver um milagre? Expectativa de viver algo extraordinário? Qual é a sua expectativa? Ei! Muda o seu jeito de ser! Passe a pensar na vida! A vida é preciosa, ela é maravilhosa, é uma benção viver, é uma dádiva! Agora, todos os dias acontece um milagre, 86.400 segundos, Deus dá na sua mão! 24 horas, se você fizer a conta. O que você vai fazer com eles? É sério! O Senhor quer e tem planos com grandes expectativas para a sua vida. Entretanto, existem pessoas que vivem sem confiança. E viver desalentado é um fardo muito pesado. Decida pensar com esperança, expectativa, porque a fé também exige um exercício de reflexão e esforço da mente para revelar e transformar o que há dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem falado ultimamente? Hoje mesmo, o Senhor está lhe dando a oportunidade de ter uma vida renovada e restaurada. Não deixe essa valiosa oportunidade escapar por entre os dedos. Não termine seu dia sem crer nesta palavra e receber o seu renovo. Porque hoje é o dia de criar, de gerar, de viver com grande expectativa. E essa é a esperança, essa é a expectativa. Irá renovar as suas forças e aquecer o seu coração. Não desista de acreditar. Hoje eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres na minha vida hoje. E pela fé, em nome de Jesus, eu profetizo que você também viverá. Senhor, 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 ensina-nos a valorizar o fôlego de vida. Ensina-nos a aproveitar, ó Deus, os dias que o Senhor tem nos dado para viver. E, Senhor, investir esse tempo precioso que vai se esvaindo para crescermos, para expandirmos, para vivermos os teus milagres através da nossa vida e em nossa vida. Eu abençoo este amigo, esta amiga aqui do canal Vida Abundante. E eu abençoo, meu Deus, com expectativas grandes. Hoje será um dia muito abençoado, poderoso e extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Ô glória, assim eu creio e assim eu viverei. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Em nome de Jesus. Vá vencer, vá crescer, vá expandir. Vá ser uma bênção. Vá vencer, 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 vá vencer. Obrigado.